Música Se abrirão em flor Que é preciso coragem Que a vida é viagem Destino do amor Abre o peito Coragem, irmão Faz do amor sua imagem, irmão Quem a vida Se entrega A sorte não nega Seu braço, seu chão Manhã Respontando lá fora Manhã Já é sol, já é hora